Música Fala galera, a gente é Plurinari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em minigame de Minecraft Vou jogar um Battle Royale muito louco, eu já explico pra vocês Mas antes eu tô aí com a K, vai lá K Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a K, é nóis, uhuuu Kanadis, vai lá K Uhuuu, peraí, 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 caraca, trupequei no boco e caí aqui, peraí E aí, galera, tudo bem com vocês? E agora me conta, 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 me conta Me conta uma coisa, me conta uma coisa Esse game ele é inspirado em o que? Me conta pra gente ficar sabendo e saber o que a gente vai jogar, não é mesmo? É inspirado no, você conhece o PUBG? Ah, PUBG, mocha Fortnite também É aquele cachorrinho com a cara amassada, é tão fofinho, eu gosto A gente vai jogar um Battle Royale muito louco aqui, minigame novo aqui do Hypixel E vamo lá né, eu espero que a gente consiga vencer E durante a partida eu vou explicando aí pra quem não conhece como que funciona o jogo Então vamo lá, cê tão preparado? Não, estou preparado, senhor Vamo embora Atenção senhoras e senhores passageiros, estamos sobrevoando uma área de extremo perigo, então sugiro que vocês não desatem os cintos até a segunda ordem A turbulência segura, olha aí Ai meu Deus Vamo ali no telhadinho azul, telhadinho da nossa vitória Ah, demorou, demorou Aqui ó 1, 2, 3, saltei Fui Tô indo, negada Uhul Tô indo, negada Entreadinho azul Então ó, mapinha sem players, quase sem players aí A gente tá numa equipe de 4 pessoas e o objetivo é ser os últimos a ficarem vivos aqui Tem gente aqui com nós Eita Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô pegando errado Pega Tô batendo na mão Tô batendo na mão Tô batendo na mão Tô batendo na mão Coitada da menina Coitada da menina Não mata, não mata Ela tá no mapa Cadê, cadê? Morreu Toda seu cadastro, só mata Aqui, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tem aqui no canto Ela já tá morto já Em cima, em cima, em cima Eu ali em cima Em cima? Em cima É, em toda casa Eu vou jogar uma bolinha nele Uh, achei uma espada Aqui Não tá aqui não Ah, peraí, peraí Eu ainda não tenho espada, eu tô procurando Aqui, ó, vem cá, eu vou te jogar Uai, mano, eu tô rodando as maçãs tudo Ai, aqui, aqui, aqui Não, você tá Boa, boa, boa Ela tem duas Que isso, já foi três Ela tem espada de cima Ela já tá jogando muito bem Meu Céu Tá Eu tenho espada de área, alguém tem uma espada de área pra me doar? Não Não, não tenho não Aqui, tem um cara aqui atrás escondido, ó Vigila a gente Ah, seu danatinho Ele tá dando a volta Tá dando a volta, tá dando a volta Aqui, ó Ih, já achou aqui, ó Vem aqui, vem aqui Ah, é, boa Caiu Já era Profissional nisso aqui, rapaz Ah, e já fala pra galera aí, ó A gente já tá aqui no início mesmo Todo mundo aqui já postou o vídeo do canal deles também, desse game Já passa lá pra conferir como é que foi Teve vitórias aí Aqui, 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 aqui Eu tô dando like Eu tô longe, cara Cadê? Eu tô longe Pra trás Deixa o like, galera Eu cortei o agente Deixa o like É o like aí O like Vamos Aqui atrás Não, é, para a gente pegar a vitória Vitória é importante Eu tô correndo Nossa senhora, cuidado Que isso? Meu Deus do céu Acabou, acabou Espada de Dima Espada de Dima Eu tô morrendo Eu tô no missão Peguei, peguei Não, 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 não Me levanta Eu caí e morri Não deu tempo Morri também Nossa Vou pegar ele, vou pegar ele Vou pegar ele Vou vingar, vou vingar Vai, Tiquinho Vai, você Vai, Tiquinho Tá no seu avão Ele vai ter que fugir Ele vai fugir Cuidado que tem uma dupla Trae seu aí Tiquinho, tá vindo a barreira Tiquinho Corre daí Nossa senhora Tiquinho, corre A barreira tá vindo, Tiquinho Ai, meu Deus do céu Vai, cara, você consegue Oi, Bob, sai Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Morreu Eu nem vi pra disparar o corpo do Tiquinho Atenção, senhores, professor Então tem pra fazer uma decolagem aqui Então já, vamos jogar aí É nóis É capital, tô usando o celular no voo Cadê meu lanche? Fui, pulei também Desci, desci, desci Cadê meu paraquedas? Tem uns caras descendo junto aqui Ai, meu Deus do céu Ai, caraca Tem uma galera aqui, mano Eu tô correndo Cadê vocês? Eu tô correndo Nossa, mano Olha isso Deu muito ruim, véi Ó, lá, ó Matou o Kanadis agora também Vai matar a gente também Não Fiquei parado pra me matar Não Desconsidera isso aqui, ô, editor Tira, tira Não, eu vou ativar o hack Agora a gente vai ganhar Editor, deixa isso no vídeo Não, deixa isso aí no vídeo, editor Editor, saudades Vai, fui Fui É, eu tô indo no azul agora Se é da esquerda, eu não sei Ah, eu tô no azul aqui Ah, eu esqueci Será que a cara não sabe que é esquerda e direita Será que? Eu não sei, então Vem com o menino Essa macumba que ela fez pra menina aí Matou na macumba É, louco, véi Chegou uma fraga na menina aí Galera, eu tô com três espadas de Dima Quem que é? Nossa Que isso Pegou só da... Foi a macumba, né? Que isso Ela tá pra lá, ó Ela tá pra lá Pode vir de mim Esse aqui também já vai Vai também, vai Peraí, é pra lá ou pra cá? Adeus Não, é do outro lado, galera Desculpa Foi cá Matei outro Nossa, a cara jogando sozinha melhor que com nós, tá ligado? Matadora Ah, é vocês aqui Tá, é dela espada Ei, cuidado, cuidado, cuidado Aqui, tem uma pessoa aqui atrás Nossa Aonde? Fugiu Fugiu Foi embora, foi embora Volta, volta aqui Vai dar ruim A espada é kit, Kio Oh, dois miliantes aí, ó Tô enfrentando um 469 Nú? Eita Tô sozinho, mano Ai, 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 nu? Ai, já era Pega o outro Morreu os dois, morreu os dois Uá Vê que tem de bom Pega tudo Cuidado com a lava, cuidado com a lava Lava? Nossa, a lava é lava? Um esquadrão eliminado Time É nós Beleza, senhor Estamos prontos para o próximo Entendido Qual é o próximo? Srs. passageiros, estamos indo bem, hein? Srs. passageiros Ainda tô no avião, tá ligado? Aqui, aqui, ó Olha o cara aqui, ó Aí, ó Descobrido Olha lá, é o Simpsons Amarelinho Eita Eu não tenho ovo, mano Eu não tenho ovo Eu tenho, eu tenho Eu também não tenho ovo Vai, vai Ih, eu errei Mas me dá pra passar Vambora Só, só passar Ele jogou o meu ovo Não, joguei, não Não, joguei, não Cara, você tá pegando o ovo Do outro Eu não tinha ninguém Ô, gente, acho que eu vou Vai dar barreira Vai dar barreira? Ah, então não O cara aqui, ó Vai, não, tá na zona Segura Vai, 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 vai Cuidado Cuidado O cara, meu Deus do céu Vai Boa, boa, boa Tem um cara na frente, gente Cuidado Cuidado E agora, vai pra amarela ainda Tô chegando no time Tô chegando no time Boa, gente Vai, corre atrás dele Corre atrás Corre Quem tá comigo, é Ká? Eu, sou eu, sou eu Corre aqui Ai, quem tá vim Ai, atrás de nós Ai, a gente Atrás de mim Cai, 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 cai Cai, cai, cai Morre Não, não, não Volta aqui nós Misericórdia, misericórdia Ele tá atrás de mim Misericórdia Não, Ká Ele parou no meu corpo Ele parou no seu corpo? Sim, ele me matou Ai, meu Deus, mano Pera, vou tentar Vou tentar Ó, Ká deixou pra morrer Eu não acredito, Ká Ai, o cara tá me matando na flecha, mano O cara morre Não, Ká, aí Caiu Não sei, não sei, não sei, não sei Tá, Tchiquinho Tá na nossa mão Eu vou pegar a sobrinha Pelas costas, aí sim, hein Meu Deus do céu Tomei um combo Caraca Pô, a gente já podia pular E lá naquele vermelhinho, né Bora Pula, pula, pula Nossa Eu tô indo pra igreja, mano Eu vou rezar, dá licença Vou rezar pra dar certeza Ah, tô vendo vocês, tô vendo vocês Tem um cara aqui Tem um cara vindo, tem um cara vindo Ai, caraca, mano Que cara tá fazendo Tem uma espada de Dilma sobrando Alguém quer? Alguém me matou, mano Relaxa Ela caiu muito longe Volta de Kings Então fala pra nós o que que tá acontecendo nessa volta E nos ajuda, cara Vai ser a nossa guardiã protetora e a zoeira Aqui, ó Pegar uma esponja Eita Que isso? Que que foi isso? Foi isso, não fui eu Também não fui eu Quem comeu feijoada no almoço? Peraí, 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 peraí Vamos tentar, vamos tentar Peraí, peraí Deixa o caveirinha Vem atrás Misericórdia tá amarrado Ih, ela falou que tá amarrada, galera Cês ouviram? Ela tá em algum lugar amarrado ainda ali, ó Mas tá fechando Eita, tem amigo vindo, tem amigo vindo Atrás, atrás, atrás Matou Vai, 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 pega ele, pega ele Nossa, foca em um, foca em um, foca em um Ai, aqui, aqui, aqui Pega o quadrícula Tem um, tem um Já era, já era Os dois morreram Aê Nossa, olha o tanto de item que eles tem Nossa, você achou comer maçã dourada aqui Olha o tanto de balde de água, véi Tem gente ali atrás Eu não sei se vai vir aqui Calma aí, calma aí Deixa eu regenerar minha vida Wait, wait a minute Wait a minute Esperado Galera Galera, só tem mais 13 times Só tem mais 13 Ai meu Deus Só isso Nossa, tá fácil Quem acredita que a gente vai ganhar Já comenta Hashtag Fé Fé É acredito mesmo Vai devagar, Tiquinho Não, fica aqui, Tiquinho Não vai ali pro meio não Ali vai dar pra retona É, vamos Senão vai vir gente do outro lado É o que eu quero Eu quero treta Tem gente vendo atrás Tem gente vendo atrás Cuidado Continua correndo Continua correndo Estão vindo atrás Não, continua correndo É, jogando flash Ai meu Deus Ai meu Deus Fiz galera Meu Deus do céu Então, segura ele lá Segura ele lá Eita Foi mal Que isso Tiquinho jogou Meu Deus Concentração Peraí A barreira fechando aonde agora? Fechando Meu Deus do céu Tá ficando muito pequeno Gente, vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá, Tiquinho Ele foi pra lá Ele foi pra lá Fazer a ponte aqui ó Se precisar a gente atravessa Mano, eu acho que é bom É Ali, ali Tem dois aqui Aqui, gente Cadê você? Segura ele lá Ai meu Deus Bota só ser bom de mira Ah, difícil mano Acertar Muito? Vai morrer na borda Ele vai morrer na borda Vai morrer na borda Vai morrer na borda Derrubbei a barreira Derrubbei a barreira Eles tão morrendo Eles tão morrendo Morreu Agora, vambora Agora, vambora Vambora, vambora Corre mais pro meio Tem aqui O porco aqui ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que tá matando o porco? Calma aí Calma aí, gente Calma aí Tem um time, tem um time vindo Tiquinho, tem um time vindo em você Vou morrer, vou morrer Meu Deus do céu Eu vou morrer Ai, eu caí, eu caí, eu caí Eu morri Eu não acredito Acabou minha espada Nossa Acabou minha espada Muito bem Acabou minha espada, velho Caraca, que triste Mas a gente ficou em quinto lugar Ah, tá bom, tá bom Nu, que doido Essa batalha final, olha Ih, não tem nem um discarro Se esconder Olha lá, ó Um x1, um x1, ó Acabou Acabou, né Então é isso aí, galera Vendo mesmo todo mundo Que assistiu até aqui Já metralha o like É muito importante mesmo Na descrição vai ter o canal De todo mundo Que participou No canal deles também Tem altos vídeos da hora Já passa lá Recomendo muito mesmo E bora Naute aí, galera Bom que vamos Deixa o like E se você assistiu até aqui Você comenta Foi quase E é nóis E fui A Ká falou tudo Que ela não falou no vídeo É que galera Pra quem não sabe Ela tava mutada E tava dele falando É Eu tava mutada Já era Fala então, ó Tchau Valeu mesmo Galera Um beijo pra vocês Falamos nos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E partiu E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma